Uma tragédia que acabou vitimando aí uma pessoa de 63 anos e nós estamos aqui bem no local onde aconteceu o impacto entre as avenidas Padre Wendel e também a Moraes Filho, senador Moraes Filho, que como você disse é um trecho aqui bastante conhecido, nós estamos ao lado aqui do ginásio de Campinas e o impacto foi tão violento, Fred, que peças dos dois veículos acabaram ficando aqui ó, espalhadas pela avenida Padre Wendel. E esse moço, esse senhor de 63 anos, o corpo dele já foi retirado do local, já foi encaminhado para o IML e nós vamos mostrar aqui ó, como ficou a moto que ele estava conduzindo no momento do acidente, ela ficou totalmente danificada, a gente nota aqui né, que o carro também ficou bastante danificado. E quem vai falar mais a respeito da dinâmica deste acidente que infelizmente vitimou este homem aí de 63 anos é o titular da Delegacia de Trânsito, o doutor Álvaro Cássio, que está aqui ao lado para conversar com a gente. Doutor, muito obrigado pela participação aqui. Já dá para saber o que teria realmente acontecido? Boa noite. Olha, na verdade, assim que a Delegacia de Investigação de Trânsito tomou conhecimento, nós deslocamos para o local e a perícia foi realizada, mas segundo uma testemunha é que presenciou o acidente, falou claramente que o condutor do veículo furou o sinal. O que foi constatado com aquelas imagens ainda né, doutor? O que foi constatado com aquelas imagens foram divulgadas pela perícia né? Pois é, nós, a Delegacia conseguiu uma imagem que está dando para ver claramente que possivelmente o condutor do veículo furou o sinal. Delegado, agora neste caso já tem aí mais dados a respeito deste senhor de 63 anos, ele estava voltando para casa, tem alguma informação sobre ele? Não, agora que nós vamos localizar a família para comunicar o seu falecimento em decorrência deste acidente. O que eu quero ressaltar é que o condutor do veículo recusou a fazer o bacômetro. Isso também é um indicativo que ele possa ter usado bebida alcoólica, inclusive dentro do veículo tem uma latinha de Heikman. É dizer então que supostamente ele pode ter bebido e pegado a direção? Sim, com certeza. Delegado, agora de acordo com o que já foi apurado, neste caso é homicídio culposo ou doloso? Olha, nós vamos depender do laudo que ele vai ser encaminhado ao Instituto Médico Legal. Se constatar que ele ingeriu bebida alcoólica, possivelmente ele pode ser autuado por homicídio doloso, dolo eventual. Mas vai depender, como eu te disse, do laudo médico. Delegado, pelo que a gente nota, o motociclista vinha do lado direito aqui da governador Moraes Filho quando ele foi ao encontro com o carro. Os dois veículos estavam com velocidade compatível aqui à avenida e com a rua? Olha, isso somente o laudo de exame pericial vai dizer. Mas o motociclista tudo indica que sim, porque pelas imagens ele estava saindo, ele estava vindo, né? Como eu falei para você, só o laudo da perícia que vai dizer se ambos estavam com velocidade compatível para o local. E aqui é um local bastante conhecido, fica ao lado do ginásio. Isso mostra que as pessoas precisam ter até atenção redobrada em certos períodos, principalmente no horário de pico, né? Exatamente. Todo cuidado é pouco nesse sinal. Delegado, muito obrigado pela participação aqui. O doutor Alvaro, gentilmente, concedeu essa entrevista para a gente. Nós estamos mostrando aqui, nesse momento, Fred, o trânsito aqui na Padre Wendel, que já é bastante movimentado, né? Fica um pouco tumultuado, porque quem desce direção ao bairro, sai de Campinas direção ao bairro, está tendo dificuldades, porque tem que fazer um outro retorno, pegando ruas laterais aqui para continuar seguindo viagem. Então, se você está em casa agora assistindo o nosso programa, evite essa região, porque a partir de agora vai ficar mais tumultuado ainda. Nós, inclusive, temos o nome aqui da vítima, mas a gente preferiu não falar nada, porque, como o delegado diz, a família vai ser comunicada ainda a respeito desse acidente. Então, por isso, para preservar, inclusive, a família nesse momento, Fred, a gente não vai divulgar o nome desse homem de 63 anos. Obrigado.